Porque a polícia, uma operação da Polícia Civil investiga fraude em transferência de veículos e confecção de placas. Olha essa história. Nayara Moura traz as informações pra gente desta operação que aconteceu e traz detalhes importantes. Põe na tela. Por enquanto a polícia investiga um servidor público ali do Detran que fraudava essas transferências. Mas foram cumpridos os mandados de busca e apreensão tanto em Goiânia quanto Campo Verde. Eu vou conversar agora com a delegada responsável por essa operação, a Rafaela Asi, que vai explicar melhor pra gente. Porque essa operação, essas adulterações, desculpa, aconteciam tanto na transferência quanto também nas placas dos veículos. O Detran identificou em 2020 que esse servidor público concursado estaria facilitando a transferência de veículos automotores de outras unidades federativas pra Goiás, para outras pessoas. E, nisso, autorização para a confecção dessas placas. Então, o Detran avisou a Polícia Civil, nós começamos a investigar esses fatos. Esse servidor em referência, um servidor concursado, teria feito a transferência irregular de mais de 30 veículos automotores ao longo de 2019. Como é que se dava esse processo dessa transferência? Ora, fazia-se a inserção de um terceiro, que não figurou na transação comercial, que inclusive não tinha o nome e os dados na autorização de transferência do veículo, ou fazia-se o uso de um documento falsificado, quimicamente tratado, e ainda nós apuramos a utilização de selos de autenticidade, que são materialmente verdadeiros, mas utilizados para autenticar, muitas vezes, uma xerox, e não aquela assinatura daquele documento. Vocês acreditam que pessoas de dentro, também outros servidores, podem estar envolvidas? E também vocês querem chegar nesses despachantes, ou então, nessas pessoas que chegavam a ter esse servidor que fraudava a documentação? Exatamente. Para esta fase do trabalho policial, a busca e apreensão autorizada pelo juízo de Santa Terezinha, o cumpra-se lá e o juízo daqui da capital, foram suficientes para levantar a documentação. Mas nós não descartamos outras fases desse trabalho policial, nem a indicação de outras pessoas envolvidas. Delegada, esse homem está preso, ele foi afastado já do DETRAN, ele vai responder por quais crimes? Apura-se hoje aqui a inserção de dados falsos no sistema, já vista que ele, na condição de funcionário público, promoveu a inserção desses dados. Nós queremos aferir o tipo de vantagem, o quantitativo de vantagem financeira que ele teria recebido para isso. Então, para este delito, nós temos aí uma pena máxima de 12 anos. Como ele já foi sindicado, eu não tenho conhecimento da investigação que foi feita em processo administrativo disciplinar, mas nós sabemos que ele já não está mais trabalhando no VAPT-VUPT da cidade de Jardim. Olha, é muito pilantra para pouca cadeia, né? Toda vez que a gente fala desses casos aqui, tem sempre alguém infiltrado ali para tentar queimar a imagem da instituição, a imagem das instituições. Enquanto tem gente que trabalha sério, existem alguns que acabam, infelizmente, tendo esse tipo de comportamento, que seja também punido com rigor da lei e que a gente possa continuar acompanhando tudo.